Tecnologia e comportamento andam de mãos dadas há algum tempo. A pandemia trouxe diversas inovações e as empresas dispõem de formas cada vez mais diretas de oferecer os seus produtos para os consumidores. E detalhe, sem a necessidade do comprador ter contato direto com um determinado artigo. Com a tecnologia, nada mais é como antes, nem mesmo a forma de interagir com o consumidor. A pandemia também trouxe um novo modo de vender um determinado produto. Nos supermercados, por exemplo, as ações de degustação e demonstração foram suspensas e foi preciso encontrar uma nova maneira de atrair o consumidor. Agora a informação vem através de uma tela. É assim que deve ser daqui para frente. Com a pandemia, muita gente ficou com receio de tocar nos produtos quando vai numa loja para comprá-lo, por exemplo. Com essa tecnologia, nada disso mais é necessário. Dá para interagir com o produto sem precisar encostar nele. Está tudo aqui, na tela, diante dos seus olhos. O uso de sensores, o que você pode passar na frente de um produto, ele vai falar com você ou você vai fazer um gesto e vai acionar um determinado conteúdo em vídeo para que você tenha informação sobre aquele produto. São tecnologias que estão sendo demandadas pela necessidade da falta de toque. Pelo padrão novo de higiene, que os consumidores estão se habituando hoje, onde você não pode tocar ou provar algum produto no ponto de venda, como foi feito durante décadas. A gente está sendo colocado num novo degrau de desafio, onde a gente é obrigado a entregar essa informação qualificada para o consumidor, quer dizer, uma comunicação boa, dirigida ali no ponto de venda, que aumente vendas, mas que também preserve a saúde do cliente. Em muitas lojas, não veremos mais promotores de venda, mas sim um monitor, onde o consumidor apenas com gestos ou por presença, consegue disparar o conteúdo informativo a respeito de um determinado artigo. Embarque imediato para a França e Itália. Dá só uma olhada nessa máquina de lavar roupas. Todas as informações de como ela funciona estão ali dentro, com imagens que interagem com quem pretende comprá-la. Essas coisas de você fazer, por exemplo, um produto piscar no ponto de venda, ou ele falar com o consumidor, isso tudo aumenta a venda. A verdade é que isso explode a venda, porque a pessoa está ali olhando marca e ela vai ser estimulada a comprar um determinado produto. Agregando o novo, agregando o celular do cliente, onde ele pode abrir um QR Code, nesse QR Code liberar uma amostra, por exemplo, um display que solta ali uma esfera com uma amostra, fazendo um sampling físico e digital, onde eu vou rastrear esse consumidor, vou poder falar com ele depois do momento que ele recebeu a sua amostra. Ou essas coisas touchless, esse conteúdo que a gente faz de interatividade sem tocar. Então tem muita coisa que vem das novas tecnologias, que vão trazer melhorias a coisas, formatos antigos que a gente aplicava em ponto de venda, cujo objetivo era impulsionar a venda e permanece igual. No futuro, as aquisições das pessoas devem ser resultantes de experiências sensoriais. Para isso serão combinados diversos recursos e técnicas de iluminação, ambientação e som, até estímulos que abrangem todos os sentidos. Você tem cinco sentidos para a gente atingir, então você pode receber um estímulo visual, auditivo, tátil, olfativo, por degustação. A ideia é que você consiga fazer isso da forma antiga, a degustação, a demonstração, o sorteio, a amostragem e também do jeito novo, onde você tem as tecnologias sem toque, que você, por gestual, você consegue acionar, por exemplo, um conteúdo interativo que você vai receber informação de um cosmético ou mesmo jogar um videogame ali no ponto de venda. Quer dizer, a gente tenta fazer essas experiências serem mais touchless. Obrigada. 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 Obrigada.